Tá? Outra dica é que você faça alguns ciclos de estudos colocando pausas, tá? E por que isso? Na realidade, quando a gente está estudando ou quando a gente está trabalhando, a gente está realizando uma atividade, né? Que o nosso cérebro está ali ativo, tá? Diversas substâncias químicas, elas são consumidas nesse processo, né? E o que que acontece? Mais ou menos uns 50 minutos de atividade intensa, a gente começa a ter sono, a gente começa a perder o foco, não consegue mais prestar atenção, tá? E tudo isso por quê? Porque o meu cérebro está ativo e, consequentemente, a gente tem o consumo dessas substâncias. E chega uma hora que isso se esgota. Então, eu preciso de uma pausa para que essa regeneração aconteça, tá? Existe uma técnica que eu gosto de indicar bastante, tá? Que é a técnica do Pomodoro. Essa técnica, ela se baseia em você estudar por 25 minutos. Esse nome Pomodoro aqui, vem desse cronômetro no formato de um tomatinho, né? A pessoa que inventou a técnica era o italiano, Pomodoro em italiano é tomate, tá? Então, ele utilizava um cronômetro no formato desse tomate. E a técnica é baseada em 25 minutos, tá? De estudo. E aí você tem 5 minutos de pausa. Mas é de estudo mesmo, tá, pessoal? Tira celular, deixa todas as fontes de registração longe de você e pratique nesses 25 minutos. Faça um resumo. Quando eu falo que vocês podem ensinar alguém, você pode até gravar um vídeo, né? E a grava... Mesmo que você não passe para ninguém. Mas quando você grava esse vídeo, né? Colocando a sua explicação, narrando aquilo que você aprendeu, é uma forma de você praticar. Isso também é super eficiente, tá? Mas o importante é que vocês façam essas pausas, tá? Eu conheço pessoas que não utilizam os 25 minutos. Que preferem ficar 50 minutos estudando e aí faz uma pausa de 10 minutos, tá? Então, ao invés de fazer a pausa de 5, faz uma pausa de 10 minutos. O que eu não recomendo para vocês é que vocês ultrapassem de uma hora. Passou uma hora em alta atividade ali, em uma atividade intensa, pessoal, vocês vão ter... Vai chegar o momento que vocês começam a ter as distrações, a perder o foco. Por quê? Porque existe um cansaço associado. Então, eu preciso colocar pequenas pausas enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou produzindo, tá? É necessário que você faça isso. Porque se chegar próximo de 50 minutos, uma hora, você começa a ter esse esgotamento e o seu rendimento cai. Então, a ideia de você fazer a pausa é de você não chegar nessa condição de esgotamento, tá? Existem empresas, inclusive, que fazem reuniões de não mais que 50 minutos. E aí colocam intervalos de 10 minutos para seguir a reunião, tá? Porque mais do que isso, a pessoa já não absorve mais. Então, eu preciso colocar pausas, tá? Se você é professor, também é interessante utilizar algumas estratégias, né? Começa a observar que se a aula prosseguir num tempo muito longo, às vezes as pessoas perdem um pouco a concentração. Então, às vezes é interessante fazer alguma brincadeira, alguma coisa que as pessoas se desconectem um pouco e depois retomam, tá? Quando a gente fala pausa, pausa não é pegar o celular e ler mensagem. Por quê? Porque se eu pegar o meu celular e eu ler as mensagens, eu estou fazendo uma leitura. Ou seja, eu estou utilizando o meu cérebro, ok? Então, eu preciso realizar atividades que, na realidade, permitam que o meu cérebro descanse. Então, é tomar uma água, tomar um café, ir ao banheiro, alongar o corpo, brincar com o cachorro, coisas desse tipo. Nada que vá fazer com que você desgaste ali a sua atividade mental. Então, se eu parei de estudar e eu fui pro celular ler e-mail, por exemplo, ler mensagem, o que você fez? Você não fez uma pausa, você só trocou a atividade. Você está utilizando o seu cérebro ali, você está pensando pra fazer isso, tá? Então, esse é um ponto importante. A gente precisa colocar pausas. Você pode fazer essa técnica com o reloginho. Existem alguns aplicativos também que vocês podem instalar no celular. E aí, é legal, porque ele monitora quanto tempo que você ficou em cada atividade. É bem bacana, tá? E tem aplicativos também pro computador. Alguns aplicativos, inclusive, eles bloqueiam vários sites de entretenimento, né? Quando a gente está utilizando essa técnica. Mas, de certa forma, não precisa de nada disso. Você só precisa de um cronômetro, de algo que contabilize o tempo. Então, não deixe chegar no seu limite de esgotamento. Porque se você chegar a ficar muito tempo ali concentrado na mesma atividade, o rendimento vai cair. Então, eu preciso de pausas, tá bom? Para regenerar essas substâncias químicas que são consumidas enquanto eu realizo essa atividade. E pro que o meu rendimento sempre fique bom, tá? Então, essa é uma outra estratégia. A gente não pode chegar nesse cansaço, pessoal. Quando vocês estão com sono, quando vocês estão esgotados, Alguma coisa está errada. Então, eu preciso ter pausas. Chegou a noite, está morrendo de sono, morrendo de cansaço, é para dormir. Caso contrário, aquilo que você aprendeu ao longo do dia não vai ser fixado. Então, se você começar a perder o foco na hora do estudo, perder a concentração ou começar a sentir sono, precisa descansar um pouco e ter uma pausa. Se for seguindo a técnica do pomodoro, cinco minutos de pausa, tá? Então, essa técnica é muito boa, porque ela otimiza o foco e a concentração, aumenta a produtividade, e o nosso cérebro não consegue ficar muito tempo fazendo uma tarefa por conta do consumo dessas substâncias químicas, tá? Então, antes que ocorra esse esgotamento, eu faço uma pausa para ir regenerando. Então, sempre estudem com pausas e não direto. Se você estudar direto, você vai chegar ao esgotamento e vai conseguir ter um rendimento bem menor.